Olha que legal, assim, tudo mar, de mar. Isso aqui é Murano, isso é Murano, é um tipo de vidro italiano. Murano, caríssimo. Nem sei, não tem nem preço. Porque é um vidro especial. Bom, vamos para outro lugar, que sofreu inglês, bem bonitinho. Bom, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL